O melhor e mais justo de hoje fala sobre o novo plano nacional de educação, você já sabe. Para vocês, qual seria a agenda prioritária para a educação a partir desse plano? Quero deixar essa pergunta pendurada e retomar com a Lizete, que estava dando um exemplo aqui sobre uma questão no ensino noturno, uma experiência no ensino noturno, mas já queria que ela juntasse então uma coisa na outra. Dito isso, da formação dos professores, quais são as prioridades para o PNE? Bom, Tuto, eu só queria dizer o seguinte, é muito diferente um professor entrar no período noturno que você já tem um aluno trabalhador necessariamente, porque os nossos alunos não estão matriculados à noite porque são notífagos, gostam de dormir até tarde, eles são realmente trabalhadores. E é muito diferente se eu estiver descansada, e eu até consigo acordar alguns que queiram tirar um soninho. É outra discussão. Nós temos visto em muitas pesquisas que até a linguagem do professor, quando ele está no seu terceiro, na sua terceira jornada, ele vai sendo, ela é muito mais ríspida, até a brincadeira que às vezes o jovem, o adolescente faz com ele, a provocação, que ele até aceita muito bem no período da manhã, à noite já é insuportável. Então, eu acho que o cansaço é uma questão que nós temos que ver com muita seriedade sobre a saúde dos próprios professores e a condição de trabalho. Bom, sobre a sua... Ou seja, não é uma boa saída acumular empregos para poder gerar um salário razoável. Essa questão é preciso ter, de preferência, um único vínculo bem pago com os tempos necessários para se estudar. Eu tenho tentado convencer governadores suprapartidariamente com continhas, mostrando para ele, se ele dobrasse hoje, eu quero dizer só que é uma conta possível, se ele dobrasse hoje o salário do que ele paga para o professor, desde que ele ficasse numa escola só, ele reduziria o número de faltas do professor, o número de saídas por doença, várias outras questões. É um bom investimento, está certo? Atenção, governador, é um bom investimento pagar o dobro do que vocês pagam hoje para o professor para ter um rendimento na própria rede. Queria só dizer o seguinte, quer dizer, o Plano Nacional, ele tem... E eu acho que é isso também, que é uma questão que explica talvez as duas mil e tantas, quase três mil emendas. É exatamente porque ele não... Você tem um pouco de tudo, tem emendas. Eu diria do que a gente avaliou, do que dava para avaliar, umas mil e quinhentas que a comissão pode jogar fora, piora decididamente. É só para a gente saber, que sempre pode ser piora. E tem outras que são propostas de melhora, que se forem incorporadas, e a gente está torcendo para isso, pode ser muito positivas. Eu tenho uma preocupação, porque o Plano, quando a gente estava discutindo se é política de Estado ou política do governo, ele estabeleceu, numa meta de número 7, uma questão, para mim, bastante grave, que é o fato de incorporar, hoje, um indicador que é deste governo e que é um indicador que hoje, como a gente diz, está micado, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que hoje, como ele está vinculado a provas nacionais, e essas provas nacionais implicam, o rendimento dos alunos nessas provas nacionais implica ou não numa transferência de recursos federais para os municípios, isso aí acabou, obviamente, trazendo vícios, esse é um indicador deste governo, e ele incorpora isto como a meta, que ficou conhecida como meta 7, para propor que em 2020, por exemplo, no ensino fundamental, você tenha 6, se atinja a nota 6. Nós temos até dito assim, primeiro, isso é um equívoco, tem que tirar, tem que tirar. Segundo, se fosse para pôr nota, a criança brasileira merece 10, então vamos lutar pelo 10, está certo? É um negócio, uma contradição. E o segundo é incorporar o PISA, que é só para terminar isso, que é o PISA, uma prova internacional dos países ricos, europeus, e que realmente não dá para nós acharmos, e portanto anulando todas as condições de vida e trabalho da população brasileira que luta aí bravamente, não dá para eu dizer que a Dinamarca, a Alemanha, e nós temos que ter o mesmo rendimento escolar, porque isto é demagogia, e isto, obviamente, é desconhecer as condições de funcionamento das nossas escolas. Eliana, como é que você, que agenda, você incorpora as posições do Elisete, e que agendas, que outras coisas se acrescentam a essa agenda? Eu tenho que concordar com quase tudo que a Elisete fala, mas em relação a atingir as médias nacionais, é uma grande bobagem, é uma bobagem sem, você não sabe como isso chega, por exemplo, no município, o município leva isso a sério e acaba se desestruturando, se desarranjando como sistema, como projeto, como trabalho específico, para obter um crescimento ou atingir uma meta. Eles acabam levando isso de modo meio... Quando nota, portanto, o resultado vira objeto em si mesmo, o processo vai embora pelo ralo, e aí as pessoas começam a treinar para fazer provas. Que é o que você já está iniciando no Brasil. Mas o sistema de mensuração, que agora virou um delírio, está levando, por exemplo, a duas, dois entes particulares, bem particulares, dois cursinhos, a lutarem para dizer o que deve valer ou não deve valer, por exemplo, no Enad, para conseguirem figurar como primeiro colocados ou segundo colocados. uma proposta vergonhosa de eliminar a redação, porque redação não é tão bom assim, não seria tão interessante que o aluno escrevesse, isso não é uma prioridade. Então, nós estamos fazendo, nós estamos novamente com esse sistema de medição, que não é mal em si, mas que está virando um instrumento de divulgação das escolas particulares, um instrumento de seleção das escolas públicas. E dizer que tudo que for público estatal, não presta. Não, e quando presta é porque fez vestibulinho. Mas isso não está dito no plano, isso é uma interpretação. Não, não, é isso. Mas, Roger, o plano poderia corrigir, porque a gente sabe, inclusive lutamos no Brasil para ter sistemas de avaliação na educação brasileira. Agora, as provas são um avanço, agora elas estão sendo distorcidas na sua finalidade. Haveria possibilidades ou mecanismos para tentar aprimorar, ao invés de deixar essa situação se degringolar? O que nós temos que pensar, e eu concordo com tudo que foi colocado aqui, é que é necessário se rever a questão da avaliação de sistema que se faz no Brasil, do sistema educacional. Quando a gente pensa no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, além dessa questão das provas, da prova Brasil, além da provinha, além dessas questões, você tem ainda a questão de fluxo. Então, se o aluno, se o fluxo, se há interrupção do fluxo, ou se o aluno é reprovado, enfim, os números quando não são adequados no fluxo, os professores, as escolas e os municípios são penalizados. Então, veja, você tem simultaneamente dois mecanismos perversos, no mesmo índice, que acabam propiciando esses desvios a que vocês se referiram. Quer dizer, você tem gente se preparando para fazer as provas, ou preparando seus alunos exclusivamente com essa finalidade, lembrando que são provas apenas de português e matemática, que compõem o índice. Então, as outras áreas do conhecimento são desprezadas pelos índices. É, não importa. Sociologia, história, filosofia, geografia, não importa. E, por um outro lado, você tem no próprio sistema uma máscaração do fluxo. Por quê? Você começa a aprovar, porque você aprovando, você melhora os seus índices de fluxo do sistema, e, consequentemente, você vai receber o bônus ou a premiação, ou o município vai receber as verbas que ele tem direito a receber. Uma coisa perversa. E está lá no item 7, que eu diria que é um grande problema, a meta 7, que é um grande problema. Agora, a gente precisa pensar uma coisa que a Lizete colocou logo no comecinho, e que a gente passou meio por cima, mas que eu acho que é fundamental, e essa discussão precisaria ser feita. O plano deve ser uma política de Estado e não uma política de governo. O plano anterior era uma política de governo. E me parece que o grande problema que nós estamos vendo agora, no atual plano, é que ele está se convertendo novamente em uma política de governo, e não em uma política de Estado. Nessa medida, não houve a sociedade civil, nessa medida não está sensível àquilo que a sociedade civil, que a escola, que os especialistas, que os educadores, que os diversos segmentos da sociedade têm reivindicado. E isso muito compromete essas ações. Também devemos pensar no seguinte, olha, além da intenção, quais são as ações? Quer dizer, o que será efetivamente feito, realizado, para que essas metas se materializem? Eu sempre uso uma frase que eu gosto muito, que o ótimo, às vezes, pode ser inimigo do bom. Quer dizer, o que é de fato realizável, o que nós podemos realizar, e quais os passos nós devemos estabelecer para que isso se materialize? Devemos pensar numa lei de responsabilidade da educação. Isso é fundamental. Ótimo você tocar nisso. Queria perguntar sobre isso. Quer dizer, isso também está no debate. A história de uma lei de responsabilidade da educação. Como é que ela funcionaria? O que ela contemplaria? A gente pode pensar na lei de responsabilidade da educação como a lei da responsabilidade fiscal ou civil. Quer dizer, é uma lei que vai entendendo a educação como direito subjetivo, quer dizer, um direito de todos. Então, você e o próprio magistrado público pode entrar com ações contra o Estado e contra o governo, por ser direito subjetivo. Então, a lei de responsabilidade, ela criaria uma série de mecanismos para controlar a ação propriamente dita, a realização. Não apenas o controle dos gastos, mas também da execução das metas previstas no plano. Não pensando só nas metas lá, mas em todo o processo. É que a Eliana, você viu que a Eliana falou com muita tranquilidade. Eu sinto que o dinheiro é mal gasto. Mas do ponto de vista concreto, nós temos muito pouco controle social dos recursos da educação. Então, essa questão da lei também, ela cruzaria um pouco o seguinte, quer dizer, a hora que você é obrigado a abrir os gastos sobre efetivamente, no que você está investindo na educação, é que nós vamos poder dizer o que foi prioridade de governo. Está certo? Porque não há governo hoje no Brasil e no mundo que teria coragem de ser cínico o suficiente para falar educação não é prioridade para mim. Todos vão dizer que é. Bom, então vamos ver onde é que esse dinheiro também é investido. Como fazer para que a educação seja uma prioridade também na reflexão da sociedade civil? Parece que, quando é, o governo acaba encampando. 30 segundos para cada um. Eliana? Nós tivemos uma experiência de acompanhar um trabalho em Cajamar, em que foi avaliado meta por meta o que foi cumprido, e depois foi feita uma proposta, apresentamos a população, apresentamos a diretoria de educação, acompanhada de alguma assessoria, apresentou para a população e para os professores, e eles discutiram e foram formulando novas... Estabelecendo prioridades. Uma espécie de orçamento participativo da educação. Eu acho que essa foi uma belíssima possibilidade. Mas, agora, dá para fazer no município menor. Não sei se no município grande... Olha, eu acho que nós temos conselhos deliberativos que são pouco deliberativos, não é? Eu acho que você estimular isto no Brasil, ele é muito interessante. E se você tiver conselhos municipais de educação... Estimular a participação dos conselhos que já existem. Que já existem. Quer dizer, para que eles, de fato... Eu acho que não precisa inventar roda. Nós temos várias rodinhas já postas no pedaço, mas que eles tenham condição... Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, hoje, ele constata, por exemplo, que o prefeito não gastou, ou que realmente as metas não foram realizadas, e ele não tem o que fazer com isso. Por isso que eu realmente acho importante a sugestão que o Roger trouxe aqui, que disse assim, bom, depois que eu vou lá, participo, depois que eu constato que não é feito, eu faço o quê? Está certo? Então, sobre esse aspecto, eu acho que o Ministério Público tem sido um aliado, está certo? Muito interessante em relação a isso. Então, eu tenho que levar para alguém que não é simplesmente a maioria também do prefeito na Câmara. Eu tenho que ter dois caminhos. Primeiro, logicamente, dizer para a Câmara que ele não cumpriu. E segundo, encaminhar ao Ministério Público um relatório no qual, de fato, possa ser cobrada essa responsabilidade. Roger, seus 30 segundos. Está certo. Eu queria primeiro... Que a Lizete roubou parte deles. Está certo, não tem problema. Eu queria concordar com a Lizete e com a Eliana, dizendo o seguinte, olha, nós temos que usar o que já existe. Do ponto de vista do aparelho da democracia, nós já estamos aparelhados. Só que nós não usamos isso que nós temos. E eu também acredito o seguinte, que esses espaços que são oferecidos, como esse espaço aqui agora, eles são fundamentais. Eles têm que ser usados pelos educadores. Nós temos que participar desse debate público. Nós temos que mostrar nossa cara na mídia, na imprensa, junto aos setores populares. Quer dizer, esse espaço que se abre é fundamental. Então, nós temos que usar o aparelho que nós já temos, de maneira adequada, garantir que esse aparelho tenha, de fato, algum controle sobre o que está acontecendo. E nós, enquanto educadores, usarmos os espaços que se abrem. Nesse sentido mesmo de democratização do debate, de democratização da reflexão. Eu acho que isso é fundamental. Ok, eu agradeço a vocês pela presença. A gente poderia prosseguir no debate, mas o tempo terminou. Agradeço também a você que acompanhou o nosso debate até aqui. Tenho certeza que essa conversa ajudou a perceber a urgência de criar mecanismos para elevar a escolaridade da população brasileira, melhorar a qualidade do ensino, da remuneração, da formação do professor, reduzir desigualdades educacionais. Preciso construir um sistema de educação efetivamente consistente em todos os níveis, por um país melhor e mais justo. Em breve, o conteúdo desse programa estará disponível no portal da TVT. Lá você também encontra todos os temas que já foram discutidos aqui. Dê sua sugestão, envie sua opinião pelo Facebook, facebook.com.br RedeTVT, ou pelo Twitter, arroba RedeTVT. Participe. A gente se vê, se encontra, na próxima quinta ou a qualquer momento pela web. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto